Para falar de um homicídio que aconteceu na cidade de Santa Rita de Minas, no Vale do Rio Doce, esse crime aconteceu hoje à tarde, a vítima, segundo a polícia, é um rapaz de 20 anos, foi no bairro Santo Antônio. Amanhã, no Balanço Geral, as informações completas sobre esse caso, um rapaz que foi morto por disparos de arma de fogo na cidade de Santa Rita de Minas. A polícia militar ainda não fechou o boletim de ocorrência para que a gente informasse a você as informações completas sobre esse crime em Santa Rita de Minas.